O município de Coronel Fabriciano, em parceria com os militares dos bombeiros, intensifica o combate aos incêndios em lotes vagos. Após uma notificação, se for o caso, os donos têm até 15 dias para regularizar a situação para não serem multados. Colocar fogo nos terrenos não pode. A ausência de chuva e o clima seco são fatores que favorecem os incêndios em vegetação. Por isso, o Corpo de Bombeiros e a Prefeitura de Coronel Fabriciano intensificaram ações de fiscalização em lotes vagos. É a Operação Alerta Verde, que tem como objetivo evitar as queimadas durante a estiagem. O Gisele, o Alerta Verde acontece em todo o Estado. Com o intuito, deixa bem claro que isso não é uma exclusividade de Coronel Fabriciano, é do Estado inteiro. E como essas ocorrências vêm sendo contínuas todos os anos, o Estado faz esse Alerta Verde já tem um bom tempo, com o intuito de a gente fiscalizar, e agora a gente fez uma parceria junto com a Prefeitura com o intuito de notificar os proprietários para poder, assim, que eles estejam limpando, né? Porque, às vezes, até onde vai a alçada do Corpo de Bombeiros, a gente não consegue que eles limpem. Mas, às vezes, através da Prefeitura, a gente consegue mais eficácia. Segundo o Corpo de Bombeiros, o ano passado foram registrados 52 incêndios em lotes vagos em Coronel Fabriciano, um número considerado alto para a área urbana do município. Isso aí prejudica muito, porque aí, além de tudo, você vai ter dentro da sua casa, assim, além de fuligem, sujeira, né? Você vai ter, assim, um acréscimo de uma pessoa passando mal ali durante um período mais longo, e a gente enfrenta a questão da umidade baixa do ar quando o período de seca se aproxima. Então, tem vários agravantes, além da fuligem que a pessoa respira e a piora do ar respirável, né? Coronel Fabriciano tem aproximadamente 5 mil lotes vagos. De janeiro até agora, 108 foram notificados. Se o proprietário não providenciar a limpeza do lote vago em até 15 dias, ele pode ser multado em até R$ 1.560,00 por metro quadrado. Mas, atenção, a limpeza dos lotes vagos não pode ser feita com o uso de fogo. O mais indicado é a utilização da capina manual ou a roçadeira, como o caso deste lote. É, se após o prazo de 15 dias não for realizada essa limpeza, a gente pode dar o alto de infração, né? E também pode estar sendo entrado com recurso, né? Que seja a limpeza do mesmo, né? Ou, no caso, a gente também prevê a multa de R$ 159,00 a R$ 1.560,00 por metro quadrado.